A novinha comigo só fuma temaki, maconha parece o whatsapp Lique do roxo era só um detalhe, se envolve porque ela sabe Paparazzi me pegou com a pate, na rua eu não tô dando mole Eu quito no toque da nave, se quiser pode puxar no meu toque Eu to no toque da vovo, ela me olha, sei que tá com fogo Ela me pede de novo, de novo, esse dinheiro ainda é porro Olha pra mim, seja jovinho, desses otários eu sinto só a noite Paga pra mim, causa meu fim, fumaça que tá ardendo meu ovo A bala batendo deu medo, eu passo na lote em busca de teste As veia olhando pro negu e perguntando o que ele fez Isso que me tira do beco, me leva gringo e eu faço cash Escola pra mim é o gueto, eu sigo nas ruas e aplico assim Liga-lhe, liga-lhe, liga que eu quero dinheiro jogado na bag Todos meus manos usando o Malbec, tô todos meus manos fazendo esse cash De dia, de dia, de dia que ela encosta só pra mim me dar Pede só água depois de sentar, calma novinha, tô perdendo o ar O cone comigo é um dedo, eu nunca nem senti medo Brancelos acham que são preto, te deixo furado igual queijo Vai dia me pede um beijo, faz tempo que eu não te vejo Isso me motiva, foto da unha, da bunda e do peito E é do nada irmão, abro um instala, tá chovendo de direct Quando eu vou ver as mina, mandando foto da unha, da bunda, do peito Vara vai dia fumando balão, vários laranja pagando de irmão Vários amigos tô na contramão, se me envolver e sem ter distração Paga pra vir, bato 200 se tô de xd Tô dando fuga até te exigir, marca a linchada se quiser fuder Limp, bebo quando eu tô afim, como eu vim parar aqui Que tira lingerie, fudendo com essa Levo presente da Prada, ela se molha as vezes por nada Ela chupando e fazendo fumaça, então levando uma ela leva várias Ela me pede pra sarrar na peça, qualquer modelo de tênis nós leva Pingue veneno mas hoje nós seca Se vixeirar na minha frente te breca, fude no palho e vou fuder na meca 160 cê fica na bota Eu tô no toque da Volvo, ela me olha, sei que tá com fogo Ela me pede de novo, de novo, esse dinheiro ainda é pouco Olha pra mim, seja jovem, desses otários eu sinto sua nojo Paga pra mim, causa meu fim, fumaça que tá ardendo meu olho Salve até um só E aqui Graças a Deus E aqui Olha pra mim É aqui Bebo